E aí gurizada, tranquilo? Beleza? Vamos fazer um extra aqui rapidinho a respeito do nosso Maribu Vocês acharam que eu vou ficar sem informações, hein? Não, jamais! Vamos virar aqui? Bom, o nosso cara aqui, a gente pode agora fazer um teste com o termodensímetro Para ver como ficou o nível aqui com o aditivo, né? Falta completar, ele está abaixo do nível Vamos pegar aqui uma amostra Olha, ele está dando aí Um pouquinho mais de menos 35 graus no termodensímetro, tá? Então se a gente pegar aqui, olha Do menos 32 graus para cima Aqui dá 50% de aditivo na composição Estou de volta O Maribu aí está bem protegido Agora Completa o nível, tranquilo E aquela voltinha básica aí com ele, né? Para ver se está tudo em ordem, tá? O interior dele Que eu não tinha mostrado antes Tá aí Ele já é Todo empástico, por assim dizer Mas é um acabamento muito bonito Tá? Interessante Olha a porta aí É um klequezinho e está fechado, né? E aqui também, ó Só que aqui ele tem um detalhe em madeira Imita madeira Dá o contorno todo do carro aí Que é muito show Vamos lá Vamos rodar com ele Aí, senhores Malibu na área PDL-5500 Monitorando Fazer um testezinho de rodagem com ele aí Ver se está tudo em ordem, né? Ele está gerando avaria Na sonda Claro Com aquela fissura do coletor ali Não era para menos, né? Até o próprio ruído aí É um ruído muito ruim Muito chato, né? De conviver A questão é o seguinte O coletor Não existe nas concessionárias aqui da região Tá? Não sei aí para as bandas de São Paulo De repente Enfim, talvez Pode ser que alguma Tenham a pronta entrega Mas aqui no Rio Grande do Sul não tem Tá? E ele custa aí A bagatela de R$2,70 Tá bom? R$2.070 Esse coletor aqui no Brasil Aqui na região E precisa ser encomendado, né? Leva aí uns 10 dias mais ou menos Para chegar Então se o dono Quiser encomendar, né? Enfim Quando tiver em mãos A gente pode aí Substituir ele numa boa Sem problema Né? Já fica tudo ok Tá? De momento Temperatura da água Tá em 79 graus Do ar de admissão Tá em 18 Né? Tá? Trabalhando de boa Aí O carro é bem confortável Bem confortável mesmo Essa linha aqui Que eu falei para vocês Que eu achei muito bacana Contorna aí todo o painel Com as portas dianteiras Bem bacana mesmo É isso aí Aqui a gente já vai Dobrar à direita Já E na sequência A gente começa a retornar Para a oficina, né? Ó, esse barulho Tá muito ruim Tá muito ruim mesmo Isso aí tira rendimento Do motor Atrapalha O bom funcionamento Né? Complicado o negócio Mas vamos lá Vamos voltando Para a oficina Aí na sequência E o nosso Malibu Aqui de momento Já está concluído Fala aí senhores Tudo tranquilo? O que acharam aí Das cenas Do Malibu, né? Vocês acharam que eu ficassem As cenas do Malibu? Não, não No vídeo do Malibu Em si deu muita correria Eu acabei me esquecendo De mostrar, confesso De falar a respeito Do coletor, né? De mostrar o interior Do carro aí Parcialmente Mas Não podia ficar sem, né? Bom Dando início A oficina mecânica Então do dia 26 De setembro Segunda-feira Dublada por canoas Meio estranho O que a gente tem para hoje? Hoje nós temos Uma novidade Aqui para o canal Tá? Já mostro para vocês Mas aqui Nós temos um Ford Fiesta Equipado com o motor Rocam 1.6 A 2011 Nos seus 44 mil E alguma coisa Registrada no odômetro Fazer aquela Revisãozinha top Né? Vai Dar uma olhada aí No sistema de ignição Os injetores Polifiltros Arrefecimento Fluido de freio Fluido de direção Correr a polivê Né? Aquela olhada legal Mas estão escutando O barulhinho aí de fundo Uma catraquinha Olha aí, ó Esse camarada aqui É o Daniel Tá? É o nosso novo Integrante aí da oficina E aí Daniel, beleza? Beleza Vai Grudar na pauleira aí Com a gente Tá? Tinha comentado aí Uns vídeos anteriores Que a gente ia ter Um camarada Trabalhando conosco aí Né? Pra dar uma moral Aqui na oficina Então Provavelmente agora A gente vai conseguir Fazer sempre dois carros aí Ao mesmo vídeo, né? Um Gol G3 aqui Equipado com um motor AT 1.0 De 8 válvulas É... Desculpa, 8 válvulas Não, 16 válvulas 2001 Tá? Vamos virar aqui Esse Gol aqui, ó Tá com um vazamentinho Sério de óleo Na tampa de válvulas Tá? Mas, felizmente Ainda não chegou A agredir aqui Parte de correia Tá? E como o motor É ligeiramente inclinado Pra trás E a esquerda Do carro Então ele vaza Mais óleo pra cá Né? Então vai trocar Essa junta Vai trocar o filtro de ar Vai trocar o óleo E o filtro de óleo Vai dar um talento No corpo Antichamas Né? Vai dar um talentinho Bacana E a gente vai apurando Pra vocês aí Na sequência Vai trabalhar O sistema de arrefecimento Dele aqui também Vamos ver se tem A necessidade de corrigir Aquele terra Que pega ali Da bateria Aquela chapinha lateral Né? Pra estabilizar O marcador de temperatura Enfim E o Festinho ali então Na sequência Vocês acompanham As cenas dele Vamos dar uma olhadinha Nos fluidos do Fiesta Aqui ó Freio Tá? Vamos ligar Nossa ferramenta aqui E olha aí ó Contaminação total Tá? Não é um fluido Que podemos julgar Estar sujo Né? Mas Já contaminado Por umidade Aqui na direção hidráulica Com o nosso Papelzinho de boa E olha aí ó O fluido não tá Dos piores não Tá? Ele tá aí com o nível Um pouco baixo Mas ainda não tá De fato 100% sujo Não creio aí Que tenha necessidade De troca Apesar de eu já ter Incluído Volta aí Foco Apesar de eu já ter Incluído no orçamento Pro dono do carro Que ele pediu pra de fato A gente ver tudo isso Mas se não precisar Substituir A gente só Abate o valor O arrefecimento dele aqui Ainda tem uma porcentagem De aditivo Tá? Ele tá aí com Menos 30 graus Mais ou menos Ele oscila um pouquinho Baixo pra menos 25 Tá? Mas tem algumas sujeirinhas Em suspensão nele Então Uma boa limpeza De entrar com um reservatório novo Já fica top Tranquilo? Bom Como o nosso fluido aqui De fato precisa substituir E o óleo também A gente vai subir ele Pra fazer a troca Não sei se dá pra ver em vídeo Mas o motor tá bem limpinho por dentro Vamos lá Vamos fazer o que precisa fazer por baixo E na sequência A gente já desce ele de volta Fiesta aqui então Já tá pronto Pra subir Né? A gente teve que Faxinar bem O reservatóriozinho dele ali Porque já tinha umas sujeirinhas Um pouco sólidas Mas já tá De boa Aí pra isso né Como a gente bota lá Dá uns enxaguezinhos A gente usa um fluido de freio Mais xing-ling aí do mercado Depois deixa tudo Bem sugado Né? Pra entrar com a T.E.4 Fica top Tranquilo? Enquanto isso aqui no G3 O Daniel aqui já deixou ele sem a tampa de válvulas Tá? Já tá com a face aqui totalmente limpa Direitinho Vazou um pouco de óleo aqui pra galeria das velas também Já vai limpar na sequência Que ele tá trabalhando a tampa de válvulas lá na bancada Tá? A correia dentada dele O dono pediu pra gente dar uma olhada Parece bastante íntegro Tem ainda até as descrições aqui da correia Contitec Né? Parece bem direitinho Então Depois que limpar tudo aqui Em ordem Né? Já deixa o corpo limpo Já remove o anti-chamas Né? Vai dando aquela moral aí Bacana Depois só troca o óleo dele E parte pra limpeza aí do sistema de arrefecimento Enquanto o fluido de freio aqui já é drenado Tá? Nosso óleo do motor aqui já tá escoando também Tá pingando ali Só que aqui ó Bem na emenda da transmissão aqui ó Tem um suor de óleo Tá? O vedante aqui parece que não tá segurando E não é da parte de cima Tá? Não vem de cima Isso aqui é bem Na união aqui da transmissão mesmo Pra fechar a caixa Propriamente dito Tá? Então apenas alertar o dono do carro aí Não é um serviço que a gente presta aqui na oficina Né? Nesse caso vai pra uma oficina especializada em transmissão mesmo E o pessoal resolve Tá? Mas apenas pra ficar Com o estado aí Tranquilo Aqui Parece que pegou uma linha de pesca Enrolou aqui na Na semi-árvore E tá pegando aqui na corfa da homocinética Então pra evitar aí de rasgar A gente consegue cortar fora e arrancar Fluido de freio E de atuador hidráulico Já tá no papo Tá? Tá ali a ponta do atuador A válvula de sangria dele Não tem erro O Daniel tá dando um talento no anti-chamas do Gol ali ó E olha a quantidade de sujeira Né? De meleca Que saiu de dentro dele aí ó Tenebroso O negócio Tá? Aqui ele já tá dando uma faxina Né? Tá Por assim dizer Desentupindo É... Os acessos ali do anti-chamas Né? Entrada o anti-chamas e o retorno Pra se certificar aí que tá tudo ok Pra depois poder montar ele de volta ali Com fluxo livre, né? O corpo de borboleta também já tá na bancada lá Na sequência a gente já vai deixar ele limpinho Depois já dá pra entrar com o scanner E fazer aí a auto-adaptação Aqui o Fiesta também tá passando aí por troca da correia poliveira e das polias Tá? Tem uma de apoio que fica aqui e a do tensor mais lá em cima A polia da bomba d'água é essa aqui ó Tá? E parece bem sereninho Tá firmezinho ainda Não tem nenhum tipo de folga Tá tudo ok Mas as polias vão atrasar um pouco a nossa manutenção Então como ele já Drenou o óleo do motor Já tá com um novo filtro Filtro de combustível aqui já tá no lugar também O novo Tá? Entrou o KL420 no lugar do filtro velho A gente vai descer ele aqui Pra remover os injetores E colocar na caixa de C Enquanto a gente aguarda as polias Aproveitando aqui então pra desmontar a ferramenta do sistema de freio Vamos ver como é que ficou aqui Olha aí ó Zerinho Tá? Então fluido de freio Já tá ok A gente já pode fechar ele aqui Tá tudo novinho Tudo em ordem Tudo tranquilo Agora a gente vai tirar aqui a caixa do filtro do ar fora Pra poder dar acesso aos injetores E os injetores do Fiesta aqui ó 75, 75 Quase 75 e 75 Tá? Tá numa vazão correspondente Não precisa ir pra outra som Só trocar os Os anezinhos de vedação mesmo Já tá top de linha Tranquilo? Enquanto isso O golzinho tá lá Recebendo velas novas E já com torque correto também Que é pra ficar gabarito Fiesta já teve os injetores montados novamente Falta apenas botar aí agora as abraçadeiras O chicote direitinho Montar Aquele protetorzinho que vai aqui Mas Enquanto isso A gente já deixa o nosso Militec escoando aqui pra dentro do motor E na sequência então ele recebe aí o óleo 5W30 Vamos terminar de montar ali O Fiesta aqui ó Já vai receber velas novas Tá? E aqui ó A gente percebe A diferença aí de desgaste De uma vela pra outra Pode reparar aí pelo eletrodo central ó Como tá mais baixo da vela gasta né Pois é Vela TR6B10 Tá? É a mesma Genuína Ford aqui NGK Vai entrar o joguinho Zero bala no lugar Os cabos a princípio estão ok Tá? Depois a gente testa tudo Ver como é que fica a situação Correia Poli V Pela Gates já tá aqui Instalada com as duas polias novas Na sequência então ele já tá trabalhando arrefecimentos dele Momento aí de dar uma dosezinha Cavalar aqui de aditivo pro nosso camarada Beleza E aí na sequência o Gol G3 Já vem aqui pro elevador Pra poder trocar o óleo e filtro dele E o Fiesta então Vai trabalhar o arrefecimento dele aí pra entrar com aditivo novo Tá? Ele já recebeu as velas novas Já tá na feição pra voltar a funcionar basicamente Né? Depois a gente Dá um pequeno sprayzinho na borboleta ali Não Basicamente não tá suja na verdade Mas a gente já deixa naquela moral Tranquilo? O Gol aqui O Daniel tá dando um talento Nos cabos de vela Tirar aquele óleozinho que fica Acaba pegando né? E depois então Já pode voltar A tampa já recebeu o torque específico direitinho Tudo em ordem Aí ele vai ficar funcionando Porque ele também vai trabalhar arrefecimento na sequência E a gente consegue conferir então Se a junta aí de fato vai cumprir a função Né? Levando em consideração que a tampa não esteja empenada Com uma junta de qualidade Nesse caso aqui a gente conseguiu adaptar anto pra ele A pronta entrega E um torque correto Não é pra trazer vazamentos Assim como por exemplo O nosso Gol Bolinha O Golzinho G3 tá aqui nas alturas Tá tendo o óleo drenado Né? O filtro MAN novo já tá instalado Só que o detalhe é assim ó Ele tá lavado de óleo por baixo Tá? Muito sujo mesmo Então seria muito bom o dono do carro levar ele aí A uma lavagem Alguma coisa pra dar um Um talento nele né? Um lava jato aí Pra dar um talento nele direitinho Né? E fica mais fácil até de monitorar aí Possíveis vazamentos novos Vamos dizer assim Tá? Já fica tranquilo Na sequência então é descer ele Botar pra funcionar limpando o arrefecimento Arrefecimento esse aqui Que o Fiatinha já tá trabalhando Neste momento aqui pelo Raven 3 São 78 graus Na temperatura da água E 25 na temperatura do ar Tá? A única coisa que falta ali Atingir ainda aí Ele não tem a varia gravada Tá limpinho Né? Então a gente só vai monitorando Já recebeu o primeiro enxave Aqui não é nem limpeza na verdade É troca de aditivo Pra ser bem franco Porque ele não tá sujo Tá? E aí então entra o reservatório novo Do cantinho lá depois E é aditivo Aproveitando que o Gol tá aqui nas alturas ainda O Daniel me chamou atenção Pra coifa do lado direito na verdade Mas aí eu já vim observar Tem uma coifinha rasgada aqui já Tá? E aqui ó Repara No terror que a almocinética tá levando aqui Isso aqui pra quebrar é dois tempos Tá aí É coisa antiga Essa coifa aqui não tá Rasgada aí de um, dois dias atrás Não tá aí Apenas pra constar Até caso o dono não saiba Agora já tá sabendo O Fies aqui trabalhando então O sistema de arrefecimento Já é o último enxágue dele Tá? A água já tá aí perfeita E aí então a gente parte pro procedimento lá Tá aí o nosso Olha a moral né Scanner 3 já vem na injeção PDL-5500 no osciloscópio Aqui ó A gente tá pegando aí O ponto de centelhamento dele né Aterrou, carregou a bobina Disparou Manteve centelhando Tá? Aí a gente abrita os cursores aqui ó Ele tá dando picos aí De 13 mil 14 mil volts mais ou menos Aí baixa né Pra centelha perdida E um tempo de centelhamento Mais ou menos Aqui ó De 1.5 milissegundos Aí eu vou providenciar Uma película fosca Pra botar nele aqui O pessoal deu a dica aí Pra parar esse reflexo né Fica mais fácil aí de observar Tranquilo? Então o nosso secundário aqui A princípio Tá show de bola Tá? Com as velas novas Tá show de bola Nesse momento aqui A gente tá pegando Pra mostrar O segundo cilindro Tá? Apenas pra ilustrar Mas é isso A gente vai desligar ele Porque tá concluindo aqui O arrefecimento Vamos lá Ó O nosso Fiesta aqui ó Já tá funcionando Por conta própria né Recebeu aqui o reservatório novo A tampa foi só lavada Aqui a gente consegue ver O fluxo de água Da bomba Tá 100% E ele já vai disparar Pela terceira vez O eletroventilador dele aqui ó Tá? Depois na sequência Tem que completar o nível Ó Acabou de ligar Tem que completar o nível Pra manter tudo em ordem Mas a princípio é isso O Fiesta aqui Já dá pra dar como concluir Ó o golzinho funcionando Top de linha aí ó Reservatório novo Aditivo sintético Zero vazamento na tampa Tá? Todo bem monitorado Direitinho Não tem vazamento nenhum Tranquilo Só precisou receber aqui ó Um sensor de temperatura Da marca Iguaçu Novo Tá? Porque o sensor velho dele Tava fazendo aí A temperatura marcar Um pouco alta Demais Tá? Ó Aqui o sensor velho Então agora já tá ok ó O eletroventilador liga Dá uns Uns 10 segundos Vamos botar aí mais ou menos Funcionando E logo depois Já baixa Tá? A injeção eletrônica dele A princípio tá tudo em ordem Né? Temperatura trabalhando ok Marcha lenta que tá um pouquinho Elevada E a sonda às vezes Um pouco lenta aí pra trabalhar Mas Na sequência a gente vai Monitorando ele e observando Agora a gente vai desligar ele Deixar arrefecer pra completar o nível E depois a gente bota pra funcionar de novo E é isso aí senhores Mais um vídeo então Chegando ao fim Né? Golzinho G3 ainda vai ficar aqui conosco Até amanhã Quero Fazer uns testezinhos nele Amanhã de manhã ainda Porque o dono aí comentou A respeito de uma Dificuldade de partida Pela primeira partida Algo por aí Então pra amanhã A gente ainda vai fazer Alguns testezinhos Só pra Ter certeza aí Que a casa ficou em ordem Tranquilo? Falta completar o nível Do reservatório também Então De boa Tranquilo? Gostou desse vídeo? Deixa aquele likezinho básico aí pra nós Compartilha no seu Facebook Nas suas redes sociais E também não deixe de se inscrever No nosso canal Se você é novo por aqui Grande abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo